E aí, tudo bom? Seja bem-vindo ao Daniel About Tech Brasil, o melhor conteúdo Apple do Brasil. E hoje eu trago pra vocês as principais dicas de segurança do iPhone. O objetivo desse vídeo é proteger o seu iPhone de pessoas maliciosas, de pessoas má-intencionadas. Como, por exemplo, no caso de uma pessoa pegar o seu iPhone, tipo um amigo, sabe? Ou então alguém roubar o seu iPhone. Se você seguir as dicas que eu trago nesse vídeo, eles não vão ter acesso a nada. Eles não vão conseguir desbloquear seu iPhone, não vão conseguir usar seu iPhone, nem ter acesso a nenhuma das suas informações. Você vai estar 100% protegido. Então, sem mais delongas, vamos lá e vamos começar. Bom, então vamos começar com as dicas e a primeira é aqui nos ajustes. Logo lá em cima, você vai ver o seu nome e ID Apple. Pode tocar aqui e depois vamos tocar em buscar. E galera, a primeira dica e uma das mais importantes de todas é ter o buscar iPhone ativado, ligado, como você está vendo aqui. É só tocar em cima, caso o seu não esteja, e aí pode ativar o buscar iPhone, assim como a rede do app Buscar iPhone e também enviar a última localização. E por que ligar o buscar iPhone é tão importante? Porque quando você tem essa função ativada, você pode rastrear o seu iPhone sempre, a qualquer momento. Então, caso alguém roube o seu iPhone ou até você perca ele, é extremamente importante ter isso, porque você vai poder rastrear e saber a localização em tempo real. Mas não só isso. Com o buscar iPhone também, você pode apagar o seu iPhone remotamente. Então, você pode apagar todos os seus dados, todas as suas informações privadas remotamente, caso mais uma vez alguém roube o seu iPhone, por exemplo. E vai além disso ainda, porque nem todo mundo sabe, mas quando buscar o iPhone está ativado, tem uma funcionalidade que também ativa automaticamente, que é chamada bloqueio de ativação. E para simplificar, o que o bloqueio de ativação faz é uma coisa extremamente importante. É proibir que qualquer pessoa tenha acesso ao seu iPhone, que possa resetar o seu iPhone, que possa acessar ele de qualquer forma, acessar seus dados, qualquer coisa, a não ser que essa pessoa tenha o seu ID Apple. Ou seja, o bloqueio de ativação é literalmente uma barreira de segurança que proíbe que qualquer pessoa faça qualquer coisa com o seu iPhone, a não ser que tenha o seu ID Apple. E o seu ID Apple, só quem tem é você. Ou seja, quando você liga o buscar iPhone, você liga uma rede de proteção completa no seu iPhone, que é totalmente necessária. Então, deixa ligado para ter todas essas proteções, além do bloqueio de ativação também. Vamos voltar aqui para os ajustes e agora vamos descer para Face ID e código. Dependendo do seu iPhone, se for um iPhone com o Touch ID, com o botão Home, vai ser Touch ID e código. Então, pode tocar nessa funcionalidade. Ele vai pedir o seu código de bloqueio, que é o código de bloqueio de tela mesmo, daquele da tela inicial do iPhone. Pode dar o OK. E vamos começar falando sobre uma das coisas mais importantes também. E a gente vai descer um pouquinho aqui, porque a gente vai falar sobre o código. Vamos falar sobre como deixar o seu código mais seguro. Vamos tocar aqui em alterar código, porque muito provavelmente você já tem um código, você já usa um código. Então, vamos tocar em alterar, para que a gente possa criar um código muito mais seguro. Eu vou te mostrar como fazer isso agora. Ele vai pedir novamente que você coloque o seu código aqui, o seu código que a gente acabou de colocar, né? E pode tocar em seguinte. Ao fazer isso, ele pede aqui, digite seu novo código. E ele, por padrão, vai pedir para você digitar um código de seis dígitos. Mas esse código, galera, não é muito seguro. Assim como o código de quatro dígitos, também não é. Por quê? Porque são muito poucos dígitos. Então, alguém mal intencionado, que esteja perto de você, pode simplesmente olhar você digitando e decorar com muita facilidade. São só seis dígitos. Então, uma dica super de segurança é não utilizar código de quatro ou seis dígitos. A gente tem outras alternativas. Se a gente tocar aqui em opções de código, como você está vendo, a gente pode, por exemplo, criar um código alfanumérico personalizado. O que é isso? Ao tocar aqui, você vai ver que um código alfanumérico é um código que pode ser utilizado com letras e números também. Então, caso você queira ter o máximo de segurança na hora de desbloquear o seu iPhone, que é a primeira barreira de entrada, né? Justamente o seu código, você pode utilizar o código alfanumérico. Aí, claro, muita gente não vai querer utilizar, porque pode acabar sendo trabalhoso, né? Ter um código com letra, número. Às vezes a pessoa na correria, tendo que digitar com a mão só, acaba sendo complicado. Eu entendo. Eu super entendo. Mas eu quero te mostrar que você pode sim ter um código com letras e números. Caso você não queira, você pode tocar novamente em opções de código. E você vai ver que ele vai dar outras três opções. Código de quatro dígitos, que naturalmente não é recomendado de jeito nenhum. É o menos seguro. O de seis dígitos, que eu também não recomendo. E o que eu uso particularmente, que é o código numérico personalizado. Tocando nele, você vai ver que é um código numérico, ou seja, só permite números. O que acaba sendo muito mais conveniente, né? Porque a gente só precisa digitar número com a mão só, você faz. Muito prático. Mas você pode fazer com mais de seis dígitos. Ou seja, deixando mais seguro. Como eu falei, é assim que eu uso no meu iPhone. O meu tem mais de dez, doze dígitos. Então, eu acho que é uma excelente maneira de proteger o seu iPhone. E também ter comodidade, porque é fácil digitar um código só com números, tá? Então, vai lá e digita um código personalizado. Coloca com dez, dois dígitos, por exemplo. Toca em Seguinte. Digita ele novamente. Toca em OK. E aí sim, seu código já tá pronto, já vai ser atualizado. Tenha em mente que às vezes demora um pouquinho, né? Porque ele tem que atualizar lá no IDE, por várias coisas ao mesmo tempo. Então, pode demorar alguns segundos aqui. Mas depois dessa tela, já tá tudo pronto. Agora sim, como você tá vendo, tudo prontinho. A gente já tá de volta na nossa tela. Vamos seguir pra dica número três. Deslizando até lá embaixo, onde você vai ver aqui essa seção com várias coisinhas pra você marcar ou desmarcar. Onde tem escrito, permitir acesso quando bloqueado. Galera, eu recomendo que você desative tudo isso aqui. Quando a gente desative isso aqui, a gente tá fazendo o quê? Nada mais do que desativando várias funcionalidades quando o iPhone estiver bloqueado. Quando a gente desbloqueia o iPhone, todas essas funções voltam a funcionar normalmente. E por que isso é importante? Porque o que a gente quer justamente é proteger o nosso iPhone de pessoas maliciosas. De pessoas má-intencionadas. Se a gente permite que qualquer pessoa tenha acesso a tudo isso nosso quando o iPhone tá bloqueado, ela tem acesso a um monte de coisa do nosso iPhone. Então eu não recomendo, tá? Então é só você sair desativando. Por exemplo, visualização do Hoje Busca. Eu não quero que qualquer pessoa tenha acesso à minha busca quando o meu iPhone tá bloqueado. Que é quando ele tá em cima de uma mesa, por exemplo. Eu não quero que uma pessoa tenha acesso. Então eu desativo. Central de notificações. A mesma coisa. Vamos desativar. Eu não quero que as pessoas tenham acesso às minhas notificações quando o meu iPhone tá bloqueado. Eu quero ter acesso à minha notificação quando eu desbloquear o iPhone. Aí sim, eu quero ter acesso a tudo. Central de controle. Desativa. Super importante. Porque veja, se você deixar ativo, qualquer pessoa vai ter direito, quando o seu iPhone tá bloqueado, a deslizar a central de controle e colocar seu iPhone no modo avião, por exemplo. Ou desativar seu Bluetooth, ligar seu Wi-Fi, mexer na sua música e um monte de coisa que tá lá disponível pra você. Então eu não quero que ninguém tenha acesso à minha central de controle. Eu só quero minha central de controle disponível quando eu desbloquear o iPhone. Isso é uma coisa que os ladrões sempre buscam. Porque se alguém roubar o seu iPhone com ele bloqueado, o ladrão vai aqui, puxa a central de controle, liga o modo avião, você não vai poder rastrear seu iPhone mais. Então, super importante desativar aqui o uso da central de controle. Mesma coisa Siri, responder com texto, controle de casa, carteira, que tem seu Apple Pay, né? Retornar ligações perdidas e acessórios USB também. Ou seja, desativa tudo. É melhor assim. A segurança do seu iPhone agradece. Ainda nessa página de Face ID e código, vamos subir até o topo quase e vamos falar sobre uma função específica do Face ID, específica pra iPhones com Face ID. Essa, os iPhones com Touch ID não tem, tá? Que é essa parte de configurar um visual alternativo. Galera, eu super recomendo que você configure o visual alternativo seu pra melhorar a precisão do seu Face ID. Por quê? Porque quando você faz uma nova configuração de Face ID, ele vai mais uma vez analisar todas as características do seu rosto, consequentemente, aumentar muito mais a precisão e a acurácia e deixar o Face ID mais perfeito ainda pro seu rosto. Consequentemente, outras pessoas não vão conseguir usar o seu Face ID porque o Face ID tá cadastrado muito bem pro seu rosto e não pro rosto de outras pessoas. Ou seja, você tá dando mais informação do seu rosto para o iPhone. Então isso é super importante. Até porque quando você fez a sua primeira configuração do Face ID, pode ter sido meses atrás, anos atrás, e seu rosto vai mudando com o tempo. Então é interessante que você configure o visual alternativo só com uma maneira de confirmar meu rosto é esse mesmo, tá? E aí vai dar uma precisão muito melhor e deixar o seu Face ID muito mais seguro. Pra fazer esse processo é muito simples, é só tocar em configurar o visual alternativo, você vai aproximar do seu rosto e aí vai fazer o mesmo processo normal, como uma configuração de Face ID normal. Começar e aí você vai fazer o processo aqui de reconhecimento facial em poucos segundos e é só isso, galera. Nada além disso. Vamos pra próxima dica que também tem a ver com o Face ID. Se a gente descer um pouquinho aqui, você vai ver esse menu aqui, ó, chamado usar Face ID com máscara. Quando você usa o Face ID com máscara, você diminui muito a precisão e a acurácia do Face ID. Porque ao invés do Face ID reconhecer seu rosto todo, quando você tá usando máscara, ele só vai reconhecer seus olhos e sua testa. Consequentemente, diminuindo muito, como eu falei, a precisão e a acurácia. Então se você se importa realmente, com segurança, e você quer que o seu Face ID seja o mais preciso possível e você quer evitar a possibilidade de outra pessoa parecida com você enquanto estiver utilizando máscara, desbloquear o seu iPhone, porque tem vários relatos que isso acontece, você pode desativar aqui, usar o Face ID com máscara, justamente pra ter mais segurança, mais precisão no seu Face ID e evitar que outras pessoas consigam desbloquear o seu iPhone. Próxima dica é logo aqui embaixo, e mais uma vez, tem a ver com o Face ID, é embaixo dessa seção aqui, atenção, e ela é chamada exigir atenção para o Face ID. Só pra resumir, o que essa função aqui faz é o seguinte, quando ela tá ativada, como é o caso do meu aqui, o iPhone só desbloqueia, o Face ID só desbloqueia, quando o iPhone percebe que os seus olhos estão olhando para a tela. Ou seja, o Face ID, além do reconhecimento facial, ele faz um reconhecimento dos seus olhos, só pra ver se os seus olhos estão olhando para a tela, não é um reconhecimento de retina como o da Samsung não, mas ele vê se os seus olhos estão olhando para a tela, ou seja, ele requer atenção, ele requer que você esteja com atenção no iPhone para desbloquear, o que é uma funcionalidade super importante. E o que é que eu vejo acontecer? Muita gente desativa essa função aqui, porque usa óculos escuros, e aí muitas vezes o Face ID não funciona, porque justamente o Face ID não consegue ver seus olhos por causa dos óculos escuros, e não desbloqueia o iPhone, ele não funciona. Só que sabe qual é o problema? Quando você desativa essa função aqui, você perde muita segurança. Por quê? Porque o Face ID vai passar a funcionar só com o rosto, sem olhar os olhos. Ou seja, enquanto você estiver dormindo, por exemplo, alguém pode pegar o seu iPhone, apontar para o seu rosto e desbloquear, porque você vai estar com o olho fechado, mas pouco importa, porque ele vai estar reconhecendo o rosto. Com essa função ativada aqui, se você estiver dormindo, ele não desbloqueia de jeito nenhum, porque seu olho vai estar fechado. Ou seja, você não vai ter atenção, ele não vai desbloquear. Ou seja, é uma função extremamente importante de segurança, e se você desativou ela, porque usa óculos escuros e tal, eu recomendo que você ative, porque protege muito, galera. Vamos continuar, vamos para a próxima dica, e ela tem a ver com Apple Watch, para quem usa Apple Watch, que é a função desbloquear com Apple Watch. Se você não sabe muito bem como essa função funciona, é bem simples. Sempre que você está com o Apple Watch no braço, e desbloqueado, e você tentar desbloquear o iPhone, mesmo que você não esteja olhando para o iPhone, mesmo que você esteja apontando para o outro lado, por exemplo, ele vai desbloquear usando o Apple Watch. Ou seja, ele vai pensar, não, o Apple Watch está próximo, então é o próprio dono do iPhone que está desbloqueando. Esse é o conceito da função. Então ele desbloqueia, simplesmente que você está próximo do Apple Watch, sem usar o Face ID, sem usar nada. E essa função é muito prática, é muito útil, mas ela tem um perigo de segurança. Por quê? Porque em tese, uma pessoa maliciosa, uma pessoa mal intencionada, o que ela pode fazer? Sabendo que você tem Apple Watch, ela pega o seu iPhone, se aproxima de você, desbloqueia, como o Apple Watch está perto, ele vai desbloquear, consequentemente, ele vai ter acesso ao seu iPhone. Mas aí muita gente está dizendo, tá Daniel, mas chega a notificação no braço, quando o iPhone desbloqueia. chega, mas se você estiver distraído, na rua, com barulho e tal, você nem vai prestar atenção. Então isso é um prato cheio, para pessoas mal intencionadas, que podem desbloquear o seu iPhone, super fácil, somente estando perto de você, estando perto do seu Apple Watch, deslizou para cima, ele desbloqueia. Então, presta bastante atenção, eu recomendo você desativar essa função, porque ela pode ser um risco de segurança. E agora, vamos falar da última dica, da mais extrema, e a que eu quero já deixar bem claro aqui, que não é para todo mundo. Essa é uma dica que eu acho que vale a pena, apenas em alguns cenários específicos, mas que eu quero trazer para vocês, como realmente para quem precisa utilizar essa dica. Então vamos lá. Essa dica, ela tem a ver tanto com o Touch ID, quanto com o Face ID. E a última dica, que é a mais extrema, como eu falei, tem a ver com não utilizar a biometria, ou seja, desativar completamente o Face ID, e desativar completamente o Touch ID. Aí você pode falar, poxa Daniel, mas essa dica é um absurdo. Uma das funcionalidades mais úteis do iPhone, é poder desbloquear com o rosto, ou com o dedo, super prático, e você está mandando a gente desativar completamente? Sim, mas como eu falei, dependendo do cenário, dependendo da pessoa, dependendo do que ela esteja passando, e dependendo da circunstância. Como eu falei, é uma medida extrema, por isso que eu deixei ela para o final. Por quê? Porque tanto o Touch ID, quanto o Face ID, tem falhas. E se você está num momento, se você está numa situação que alguém pode se aproveitar dessas falhas, o recomendável é você não usar o Touch ID e não utilizar o Face ID, entendeu? Então, por exemplo, se você usa o Touch ID, aquele com desbloqueio da digital, e você tem na sua casa, no seu ambiente, uma pessoa que você não confia, eu recomendo que você desative o Touch ID. Por quê? Porque enquanto você estiver dormindo, essa pessoa pode pegar a sua mão, desbloquear o iPhone, e ter acesso ao seu iPhone enquanto você está dormindo, porque ela desbloqueou utilizando o seu dedo, entendeu? Então, eu recomendo que você não use o Touch ID, nesse caso de você ter alguma pessoa que você realmente não confia. A mesma coisa, o Face ID. Face ID, se você tiver parentes, pessoas da sua família que são muito parecidas com você, ele também pode funcionar para desbloquear com outras pessoas. Por exemplo, se você tiver um irmão gêmeo, seu irmão gêmeo vai conseguir desbloquear o seu iPhone com o rosto dele, porque é parecido. Tem muitos casos de mães, irmãs, irmãos, pai, mãe, primos, que tem rostos muito parecidos e que um consegue desbloquear o do outro. Então, a mesma coisa, se você usa o Face ID e você tem um parente que é muito parecido com você, desativa o Face ID, porque a chance dessa pessoa conseguir desbloquear o seu iPhone e ter acesso ao seu iPhone é muito grande. Então, eu recomendo que você desative completamente. Então, mais uma vez, é uma dica extrema desativar completamente a biometria somente realmente no caso de você precisar. Tá bom? Então é isso. Vejo você no próximo vídeo desse, que é o melhor canal de conteúdo do Apple do Brasil. Valeu, galera. Tchau, tchau.